Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver a história do grande Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. O nosso grande Tom Jobim, arranjador, compositor, maestro, pianista, violonista, né? Então vamos conhecer um pouco da história dele. Tom Jobim nasceu em 1927, na Tijuca, curiosamente, pelas mesmas mãos do médico que assistiu o parto do sambista Noel Rosa. Tom Jobim era o primeiro filho do casal Nilza Brasileiro de Almeida e Jorge de Oliveira Jobim. Tom Jobim passou a infância em Ipanema, em Copacabana, perdeu o pai ainda muito cedo, mas teve uma presença muito marcante, muito decisiva do padrasto, né? Que era o matemático Celso Frota Pessoa. Tom é considerado o maior expoente da música brasileira pela revista Rolling Stone e um dos criadores do movimento da Bossa Nova. Pessoa em trabalhar com arquitetura, né? Chegando a cursar o primeiro ano da faculdade de arquitetura e chegou, inclusive, a trabalhar no escritório, mas desistiu para seguir a carreira de pianista. Tocava em bares e boatos em Copacabana, né? Como o Beco das Garrafas, né? Em 1950. E em 1952 ele foi contratado como arranjador da gravadora continental. E além dos arranjos que ele fazia, ele também tinha a função de transcrever para a partitura, né? As músicas de compositores e músicos que não sabiam escrever partitura, né? Então ele fazia a transcrição. Datam desta mesma época as primeiras composições. A primeira gravada chamava-se Incerteza, em parceria com Nilton Mendonça, na voz de Maurici Moura. Tom Jobim tocava piano e violão e um dos seus professores foi o alemão Kohl Reuter, que é o introdutor do dodecafonismo no Brasil, né? Kohl Reuter, inclusive, foi professor de diversos artistas brasileiros, né? Diversos compositores de sucesso. E ele era professor de composição, né? É bom chamar a atenção para isso, que o Kohl Reuter era professor de composição. Era um grande professor, né? Tem grande influência na música brasileira, né? Porque ele ensinou vários artistas e Tom Jobim foi um deles, né? E aprendeu magistralmente a como compor, né? A aperfeiçoar, né? Ele já era compositor, obviamente, mas se aperfeiçoou com as aulas do Kohl Reuter. A parceria mais celebrada da música brasileira começou em 1956, quando o poeta Vinícius de Moraes convidou Tom Jobim a musicar a peça Orfeu da Conceição, né? Que tinha cenários do Oscar Niemeyer. Orfeu da Conceição estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 25 de setembro do mesmo ano. E foi a primeira vez que atores negros pisaram no palco, né? Depois, ela ganhou uma adaptação para o cinema, que foi chamada de Orfeu Negro, né? Foi baseada na Orfeu da Conceição, né? E chegou a ganhar, inclusive, um Oscar de melhor filme estrangeiro. O diretor que adaptou a peça era o Marcel Camus. O ano de 1962 foi muito marcante, né? Para Tom Jobim, que foi o ano que aconteceu o lendário show do Carnegie Hall, né? Em Nova York, que foi o show da Bossa Nova. E nesse show foram diversos artistas, né? Da Bossa Nova. E depois, Tom Jobim, depois de dois anos, voltou aos Estados Unidos e começou a fazer parcerias e fazer apresentações. E em 1966, Tom Jobim começou uma parceria com Frank Sinatra. Frank Sinatra ligou pessoalmente para Tom Jobim, convidando-o a gravar um disco, né? E Frank Sinatra o convidou para ficar na casa dele, né? Do próprio Frank Sinatra, a pagar todas as despesas. E Tom Jobim aceitou, né? Achou irrecusável. E, inclusive, aceitou tocar violão no disco, né? Que não era o instrumento forte dele, né? Que era pianista. E esse encontro do Tom Jobim com Frank Sinatra nos presenteou com um disco e com um especial de TV, que ganhou um Emmy, inclusive, que é um dos grandes prêmios da televisão americana. E a música de Tom Jobim é conhecida pela sua elegância, sofisticação, né? Ele mistura elementos da música clássica, do jazz, do samba, né? Então, é muito, muito rica, muito profunda, né? Ele tem grandes conhecimentos musicais. Estudou com Correuter, era pianista, né? Então, era arranjador. Então, ele dominava a escrita musical como ninguém, né? E fez grandes sucessos internacionais, né? Como Corcovado, Garota de Ipanema, né? Então, é um dos grandes nomes da música brasileira. Em 1987, Tom Jobim e os filhos se mudam para Nova York. Depois, volta em 1992, foi homenageado pela escola de samba Mangueira, né? Com o tema, Se Todos Fossem Iguais a Você. E, em retribuição, ele, em parceria com Chico Buarque, gravou aquela grande música, né? Que é Piano na Mangueira. Infelizmente, no mesmo ano, ele foi diagnosticado com câncer na bexiga. E, antes de tirar o tumor, ele ainda fez show no Carnegie Hall, fez show em Jerusalém. Dois anos depois, ele mesmo ainda se recuperando da doença, ele acabou por falecer, aos 67 anos de idade. Morreu em 1994, deixando filhos, esposa, né? E toda uma nação órfã da grande música de Tom Jobim, que é considerado um gênio, né? Um grande influenciador na música, né? Ele... a música, por exemplo, Garota de Ipanema, é uma das músicas mais regravadas, é a segunda música mais regravada no mundo, ficando só atrás da música Yesterday dos Beatles, né? Então, ele é um fenômeno, né? Ele é tão conhecido fora que, às vezes, no Brasil nem se percebe como ele é idolatrado fora do Brasil também, né? Então, Garota de Ipanema virou o grande hit dele, né? E foi... só ficou atrás mesmo do Yesterday dos Beatles com uma música mais regravada do mundo, né? Então, pra vocês terem ideia da dimensão que é Tom Jobim, né? Do grande gênio que é Tom Jobim, né? Inclusive, Garota de Ipanema, eu fiz um arranjo facilitado pra piano, pra teclado, né? Com dedilhados, com cifra, né? Então, se você quiser adquirir também a partitura, eu vou tocar aqui no final esse arranjo que eu escrevi. Se você quiser adquirir a partitura com o vídeo, com todos esses detalhes, né? Dedilhado, tudo, cifras. Então, você pode clicar no link da descrição para adquirir, tá bem? Então, vamos à música. Procurem escutar mais Tom Jobim. Procurem conhecer mais um pouco da história dele, das suas grandes melodias, né? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o canal, comenta, compartilha com os amigos, tá bem? Vamos à música. E pra adquirir a partitura, clica no link da descrição. Grande abraço. E pra adquirir a partitura, clica no link da descrição. E pra adquirir a partitura, clica no link da descrição. Amém. 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 Amém.